Olá, pra você! Tá começando Igreja em Saída, programa que leva até sua casa e sua família as principais notícias da nossa igreja. Sempre uma alegria ter a sua companhia e a sua audiência aqui no nosso programa, viu? E a gente começa essa edição trazendo destaques da CNBB. Acontece hoje, às 5 horas da tarde, o encontro Diálogo sobre o Mundo do Sensível, para marcar o lançamento do curso O Mundo do Sensível. Esse curso é uma continuação da formação à proteção da infância e pessoas vulneráveis na Igreja Católica. A CNBB, por meio da Comissão Especial para a Proteção de Menores, é parceira na realização desse curso. O evento tem como objetivo apresentar o conteúdo formativo. A CNBB vai transmitir o lançamento em suas redes sociais e lembrando que as inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da conferência, tá bom? E o movimento Laudato Si, uma rede global dedicada à promoção e mobilização dos princípios da encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado com a nossa casa comum, está lançando mais uma edição do programa de animadores Laudato Si. O objetivo desse curso, que terá início no dia 27 de agosto, é capacitar lideranças locais para cuidar da criação. A formação, que será totalmente gratuita e disponível no formato virtual, você também consegue conferir lá no site da CNBB as informações para participar desse momento formativo, tá bom? E agora a gente traz reportagens sobre o que tem acontecido na nossa Igreja. Bispos, cardeais e lideranças pastorais seguem em Manaus para participar da quinta edição do encontro da Igreja da Amazônia. O presidente da Repan Brasil, Dom Evaristo Spengler, saudou todos os participantes na abertura do encontro e relembrou a importância da presença da Igreja nessa região. Manifestar a minha acolhida a todos e a alegria de podermos fazer parte dessa história da Igreja da Amazônia. Uma história que é com o rio que corre e nós nos integramos. Muitos vieram antes de nós, muitos virão depois de nós. Somos apenas mais uma rabeta nessa história de um rio que faz a sua história. E dizer que a Repan Brasil, a Rede Eclesial para a Amazônia, quer ser um serviço eclesial, articulado com muitos movimentos e muitas organizações da sociedade civil, em busca de preservar os direitos dos nossos povos e dos nossos territórios e da nossa Amazônia como um todo. Quando a gente fala do cuidado com os povos originários, a Igreja e outras organizações se manifestaram recentemente e manifestaram também a sua preocupação com a escalada no caso de violências contra esses povos. Alguns dos casos citados na nota são os recentes conflitos em Doradina, no Mato Grosso do Sul, contra os povos Guaranis e Caioá. Inclusive, representantes destes povos estiveram no começo do mês em Brasília para realizar um ato em frente ao Ministério da Justiça, pedindo o fim do massacre promovido por fazendeiros da região. Chegamos mais uma vez hoje para denunciar aqui no Ministério da Justiça a violência que ocorre em Doradina. Então eu vim trazer, no modo geral, a violência que acontece com o nosso povo Guarani e Caioá. A gente vem sofrendo a violência de toda parte, descaso. Então isso eu vim trazer mais uma vez a nossa denúncia aqui no Ministério da Justiça. Nós não estamos vendo uma ação concreta, efetiva, da segurança, da Força Nacional ali. Eles nos abandonaram, eles nos retiraram e deixaram os pistoleiros nos atacarem. Vamos seguir vigilantes ao respeito aos direitos desses nossos irmãos. Agora a gente muda de assunto aqui no nosso programa. Em comemoração aos 200 anos do sonho de Dom Bosco, os salesianos inauguraram em Pindamonhangaba, aqui no interior do estado de São Paulo, a réplica da casa onde o santo viveu sua infância. Vamos conferir um pouco da proposta deste espaço. O sonho dos nove anos é um sonho que norteia toda a vida de Dom Bosco, no sentido do seu projeto de vida, no sentido do seu sacerdócio e da sua doação pela juventude. E poder comemorar esses 200 anos do sonho com a réplica desta casa é para nós uma oportunidade de mostrarmos para as pessoas, para a sociedade, para a igreja, os valores, os princípios, tudo aquilo que Dom Bosco viveu na história desta casa, da sua infância até o início da sua adolescência. Com as dificuldades naturais do seu tempo, da sua família, mas com muita resiliência, com muita superação. E sobretudo com muita fé que ele herdou da mamãe Margarida, a sua mãe. Nós queremos com esta casa fazer com que aqueles que aqui virão, passarão por aqui para visitá-la, possam se fortalecer na compreensão do carisma de Dom Bosco e sobretudo no seu amor aos jovens, na sua dedicação, na sua entrega e por ter acreditado na juventude. E acho que isso hoje é muito importante. Nós precisamos, como sociedade, como igreja, acreditar, apostar nos jovens para que nós possamos ajudá-los a conquistar a própria vida, o próprio futuro com esperança, com alegria. Fica aí o convite para quem estiver visitando aqui a região do Vale do Paraíba. E as escolas católicas associadas à ANEC, Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, receberam o prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação do Vaticano, cardeal Dom José Tolentino de Mendonça, em um evento especial de formação e espiritualidade. São por eles e por um futuro melhor. O encontro reuniu representantes de mais de 130 instituições católicas. Estiveram presentes no evento Irmã Aparecida Matias, atual diretora da Faculdade Santa Marcelina, Padre João Batista de Lima, presidente da ANEC, Dom Carlos Lema, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo e Dom Odilo, Arcebispo de São Paulo. A importância do evento como esse, juntando a ANEC, a Associação Nacional de Escolas Católicas, com a Arquidiocese de São Paulo, a presença do cardeal Dom Odilo e também a PUC de São Paulo e outra coisa também, o Conselho Estadual da ANEC aqui no Estado, isso mostra justamente essa sinodalidade, esse trabalho em conjunto que faz a ANEC com toda a estrutura da CNBB, da CRB e das escolas. Então, eu acho que um momento como esse é justamente de fortalecer o nosso compromisso, como foi falado aqui pelo Dom Tolentino, o prefeito do Dicastério para Educação e Cultura da Santa Sé, mostrando que o nosso compromisso com a educação não basta apenas formarmos pessoas com grande capacidade técnica, mas com valores humanos para transformar a sociedade e fazer mesmo a diferença na igreja, na sociedade e na vida como um todo, que é isso que mais importa para a realidade do ser humano. O encontro com o cardeal José Tolentino marcou um momento de reflexão no campo educativo nacional. Para ele, as escolas católicas são como grandes centros de escuta, com o objetivo não só de formar grandes técnicos e especialistas, mas também formar boas pessoas. Na escola, nós experimentamos antes, antes de todos, a convulsão, a dificuldade, a angústia, os problemas, a demanda de novas respostas. Isso nós vemos, seja nos jovens, nas crianças, adolescentes, jovens que nós servimos, seja no diálogo direto com as famílias. Uma escola é um grande centro de escuta, é um grande centro de escuta da realidade. Seguindo o carisma da Congregação das Irmãs de Santa Marcelina em oferecer ensino por meio de amor, a irmã Aparecida destaca a importância de sediar o encontro. Porque a essência da nossa instituição nasceu para a educação. Diante de todos os desafios da época, a instituição nasceu para fazer uma educação aberta, acessível à sociedade, com um grande foco na transformação da vida das pessoas. Então, tem tudo a ver com a missão da educação, ou seja, as irmãs Marcelinas nasceram para trabalhar na educação e, portanto, hoje, após mais de um século e meio, ou quase dois séculos de existência, nós persistimos na missão de educar, buscando permanecer na essência da educação, como a educação que transforma o ser na sua totalidade, contribuindo para uma sociedade melhor, para um mundo melhor, e, certamente, para uma universalidade da educação e da missão e, com certeza, da salvação. Se a gente encerra o programa de hoje, agradeço pela companhia. A gente se encontra amanhã. Até lá. A gente se encontra amanhã.